Você sabia que ter plantas em casa durante o verão ajuda a amenizar o calor e deixar o ambiente mais agradável? Porém essa época exige alguns cuidados extras. Eu sou a Ana da Planteio Um Broto na Casca do Ovo e no vídeo de hoje preparamos um guia básico de cuidados com suas plantinhas no verão. Bora conferir? Durante o verão por causa do calor as plantas costumam perder a água mais rapidamente, por isso borrifar a água diretamente nas folhas pode ajudá-las a resistir melhor a mudança de temperatura. Faça uma adubação de cobertura com substrato rico em matéria orgânica, isso ajuda a controlar a hidratação do solo, consequentemente uma planta mais sadia, pois ele vai reter mais água ajudando a manter a umidade. Cubra o solo com material seco como casca de pinos, fibra de coco ou até palha ou serragem para manter a umidade. O material seco ajuda o solo a não ressecar, pois está bem protegido do ressecamento natural devido às altas temperaturas. Faça regas frequentes, mas não esqueça que a quantidade de água varia de espécie para espécie. Lembrando que as plantas mais suculentas possuem mais reservas hídricas do que as plantas folhosas. Troque os vasos de lugar para controlar a insolação. Caso a planta tenha passado uma grande seca, a imersão total do vaso vai garantir um bom encharcamento de solo e ajudá-la a se recuperar da falta hídrica. E por fim, se for viajar, invista em métodos de auto irrigação para sua planta não sofrer estresse hídrico. Seguindo essas dicas, suas plantas vão se manter lindas e hidratadas todo o verão. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho